Tarde Tarde, te amei Tarde, te amei Beleza tão antiga e tão nova Tarde, te amei Tarde, te amei Eis que estavas dentro de mim E eu lá fora a te procurar Eu disforme, me atirava A beleza das formas que criaste Estavas comigo Eu não estava em ti Hoje é um dia muito especial Para os Agostinianos Recoletos Presentes em Dona Siga do César Há mais de 22 anos A celebrar os 400 anos Na província de São Nicolau de Almeida Nós queremos render graças a Deus Pela presença da vida agostiniana Recoleta no meio de nós Gratos a Deus por Dom Xavier O segundo bispo dessa igreja Também agostiniano Que teve a feliz iniciativa De convidar a fraternidade Para que pudesse estar aqui Desembaraciado do norte 400 anos de evangelização Um novo impulso Nós desejamos a ordem Amém Tarde, te amei 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 Uma alegria Tarde, te amei 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 Tarde, te amei